Fala galera, tudo beleza com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal e no dia de hoje eu vou tentar compartilhar com vocês um pouquinho do meu dia a dia quando não estou na estrada. Hoje estamos em um hostel e temos mil e uma coisas para fazer então quero compartilhar com vocês um pouquinho do que fica por detrás das câmeras, digamos assim. Começamos o dia, 8 horas da manhã, vamos fazer nosso chimarrão, organizar essa bagunça que eu tirei tudo de dentro do baú olha só, esse é todo nosso equipamento, lavar todas aquelas roupas ali pois já tem uma semana ou mais que eu estou usando as mesmas roupas, imagina como é que está carregar os eletrônicos, já está tudo separado, já estou carregando câmera, bateria mas vocês vão conferir tudo aí no dia de hoje. Vamos procurar uma oficina para arrumar pop vamos ver se conseguimos fazer um câmbio, pois estamos ficando sem dinheiro e várias outras coisas que eu vou compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje então vem comigo e dê uma olhada só, quem tem amigo tem tudo. Temos aqui esquentando a água para fazer nosso chimarrão e olha só o que o Silvio trouxe para nós aqui ó, olha só. Agora estamos mostrando as ervas de chimarrão aqui ó. essa erva é aqui da Argentina né? É que tem pedaços de hoja grande e palo. Ah, olha só como é que é a erva aqui da Argentina mas é muita grossa né? Polvijo. Para vocês verem, olha só. Claro. Palo e hoja. E olha só o que o Silvio trouxe aí para nós no Brasil, nós só tínhamos esse pacote de ervas aqui ó. E agora olha só o que o Silvio trouxe aqui ó, mais um pacote de ervas. Rapaz, quem tem amigo tem tudo né? Agora vai dar para ele passar mais uns dois meses aí tomando mato baixo. Economizar dá. E a água que já tá pulando ó. Ihuuu. Enquanto vamos tomar um chimarrão lá atrás na cozinha do hostel. Vou mostrar para vocês como que tá nossa fiel companheira a Poppy. Quem acompanhou o vídeo anterior viu que chegamos aqui em La Quiaca, porém chegamos com bastante trabalho. A Poppy ela não tem força, tá falhando bastante, ela tá encharcando bastante a vela, fica toda preta embaixo. Não sei. Vou ter que resolver esse problema. Quero ver se ainda hoje eu vou atrás de uma oficina. Hoje é quinta-feira, porque a partir de amanhã sexta-feira eu quero tirar uns três ou quatro dias somente para editar vídeo. Então vamos ver se conseguimos uma oficina para arrumar esse problema da Poppy. Pois nós estamos aqui em La Quiaca que é uma altitude mais ou menos de 3.600 metros e ela já tá falhando bastante. Imagina só quando a gente seguir para Abra de La Caie na Ruta 40 que vamos chegar a 4.900 e poucos metros de altitude. Então precisamos resolver esse problema enquanto temos recursos. E aí está ela. Quero ver se dá uma lavada também hoje. E olha só a relação dela. Afinou bastante os dentes, olha. Não cuidei muito. Comeu bastante, bastante mesmo. Mas tudo certo. Vamos dar uma lavada nela hoje, procurar uma oficina mecânica para resolver esses probleminhas. E aqui tá o baúzão que nós fizemos lá na Baús SW com o Sandro lá em Chapecó. Pensa num baú que está se saindo bem. Pensei que a Poppy não ia aguentar pois tem bastante peso, mas toda a buraqueira que nós pegamos está tudo certo. Olha só. Aqui está a Lander, nosso amigo Silvio, que é lá de carazinho. Vai ficar o dia com nós hoje também. E amanhã ele segue e viaja para o Brasil de volta. E uma coisa que o viajeiro precisa muito quando está na estrada é lavar roupa. E já colocamos as nossas para lavar. Olha só. Aqui está toda a nossa roupa ali na máquina lavando. Isso é tudo que um viajante precisa. E dá uma olhada só. Já estamos com a nossa roupa lavada. Pelo menos a primeira maquinada já foi. Olha só. Depois vou colocar mais uma maquinada para lavar. Que daí as roupas que a gente anda em moto. Jaqueta, calça, os forros das roupas. Tá sujo demais. Enquanto deixamos as roupas secar. Vamos atrás de uma oficina para a Pop. Quero ver se consigo dar uma lavada na Pop também. E vamos fazer um câmbio. Então eu tenho o dólar junto. Quero ver se consigo ir numa farmácia. Parece que eles fazem o câmbio aqui. Vamos ver o que vai dar. E eu já mostro tudo para vocês. Então vamos ver se a Pop vai pegar. Vamos ver se a Pop vai dar partida. Vamos lá Popinha. Sem puxar o afogador. Olha. Olha a op. Vamos a erguer senão. Ui. Vale. Pensei que ele ia pegar. Vocês viram que ela tá falhando bastante. Vamos ver se resolvemos esse problema. Tá até segurando lento, olha só Rapaz, a Popinha vai ficar chique, hein Estava precisando Vamos dar uma lavada nela, tirar toda a poeira que tem Limpar bem a corrente E depois procurar uma oficina Pra ver o que tem que ela tá falhando Olha só Ê Popinha, tava merecendo, né Tem mais de hora que eu tô andando a cidade E não tá fácil achar uma oficina mecânica Quando você chega nas oficinas aqui Tá tudo fechado Quando encontra alguma que outra aberta A galera não quer mexer Parece que não tem muita vontade, sei lá Fui trocar o óleo também Fui em duas, três oficinas, tudo fechado Encontrei uma aberta Não tinha óleo pra trocar Agora tive que vir aqui em outro lugar Pra comprar o óleo, pra trocar o óleo Tentemos tirar a vela da Pop Porém parece que ela entrou forçada Isso me preocupou bastante Não sei se no local ontem colocaram forçado Mas tentamos tirar ela, não quis sair Parece que meio que quis escorrer a rosca E isso sim me preocupa bastante Pois a hora que eu precisar trocar essa vela Não sei O que que vai dar Vamos trocar o óleo então e Vamos dar continuidade no dia de hoje Mas é quase meio dia Consegui só lavar a Pop Fui atrás de um câmbio na cidade Encontrei dois lugares Um fazia câmbio Porém não era um câmbio muito bom Então vou esperar pra de tarde Em outro lugar Parece que vamos fazer um câmbio melhor Enfim, assim seguimos Longe de casa é meio complicado Mas no final tudo sempre dá certo O que me preocupa só é a Pop Porque estamos a 3.800 metros de altitude Mais ou menos aqui em La Quiaca E temos que subir mais 1.100 Para chegar em Abra de La Caie Então eu tenho que procurar resolver isso aqui na cidade Vamos ver o que vai dar Bora trocar o óleo E olha só como que tava o óleo Dá uma olhada só de preto Rapaz Esse óleo gastou, hein Meu Deus do céu Se eu soubesse que tava assim Tinha trocado antes Parece que saiu pouco óleo No motor Não sei se na altitude a Pop Não queimou óleo também Ela tá querendo começar a fumaciar um pouquinho Quando acelera no máximo assim Ela dá uma fumacinha preta Enfim, bora colocar um óleo novo Porque olha só como é que tava E dá uma olhada só no nosso almoço Chegou meio dia Não fizemos muita coisa Mas a fome veio, né Então eu preciso comer Vamos comer umas empanadas Nosso amigo Silvio É a primeira vez que vai comer empanada É, nunca tinha visto Vamos ver se é bom ou não Ah, não acho que ele vai gostar, hein Pensa numa coisa boa As empanadas aqui da Argentina Tomando uma coquinha Pra derreter os ossos E logo mais o Silvio vai estar pegando a estrada Hoje vai em direção a Pupa Marca Como? Pupa Marca Pupa Marca Pupa Marca? Pupa Marca Pupa Marca Eu acho que é Puma Marca Puma Marca Uma coisa assim Ó, num camping Indicado pelo Como é que é o nome dele? Ah, do Gil Nosso amigo lá Do Triciclo Amarelo Então Vamos comer isso aqui Que pelo jeito tá bom demais Seguimos lidando então Passando o arquivo Olha só Os HD tão aqui Essa é a folia de sempre O resto da bagunça tá lá Já limpei o capacete Já carreguei um Mais da metade Dos eletrônicos E essa aqui É todo o nosso equipamento Deixa eu mostrar pra vocês Olha só Aqui atrás Temos gás Temos 3kg De árvore de chimarrão Comprei umas batatinhas Pra até ver se consigo mostrar pra vocês Que interessante Que é essas batatinhas Que só produzo aqui no norte da Argentina Gabriela Olha só Olha o tamanhinho E pensem em umas batatinhas boas Galera Bom Aqui tem um feijão Que eu ganhei do Murat Quando eu passei lá na casa dele Olha só gente Esse aqui eu vou deixar pra comer Numa ocasião muito especial Esse aqui E aqui tem outra feijoada Bom Aqui tem panela Lenço umedecido As borrachinhas aqui Do motor Do retentor Retentor de bengala Panela CDI da Pop Rolamento Lâmpada traseira Lâmpada dianteira O kit do tensor de comando Da Pop Pastilha da Potenza Ganhamos do Murat também Olha só Três câmeras de ar Duas traseiras e uma dianteira Banquinho Saco de dormir Aqui é um liner Que eu uso dentro do saco de dormir Aqui nossas roupas Isolante térmico Bíblia Lona verde Pra colocar por cima da barraca Pra camuflar um pouco Drone Computador Mais a calça térmica aqui Cabo de embreagem Cabo de acelerador Barraca Kit de pesca Dá uma olhada só No capricho isso aqui Olha só Cê tá doido migão Olha as iscas Artificial aqui Quem vai pescar é nóis Só tem que achar um rio Na janela Aqui meu chimarrão Sobram as empanadas de meio dia Vou comer de noite Câmera Enfim E assim seguimos Durante três ou quatro dias Aqui no quarto Editando vídeo pro canal Agora eu vou lá embaixo Mostrar pra vocês Como que tá a Pop E as roupas que tá secando Temos que recolher também E agora As quatro horas Na verdade já é quatro e pouco Eu vou ter que ir pra rua Fazer um câmbio Se Deus quiser Vão conseguir fazer um câmbio Porque temos sem dinheiro Tudo o dinheiro que eu tenho Dá dez reais O que que eu tava pensando Andei falando com alguns amigos Nosso amigo Zeca Que fez a travessia Da Praia do Cassino com nós E ele deu a dica De mexer aqui no Pistonete Olha só Então vou tirar fora isso aqui Diz que tem uma regulagem Onde consegue Baixar um pouquinho a agulha E vai mandar menos combustível Talvez isso resolva o problema então Olha só Vamos sacar isso aqui fora E vamos ver o que vai dar Já tentamos de tudo um pouco Então não custa tentar Isso aqui também E nossas roupas Olha só Estão aqui todas secas também Agora temos que tudo a roupa limpa Bom Vim aqui no Estabelecimento onde vende óleo pra carro E tudo mais Olha só Tava tentando mexer no pistonete Porém O pistonete da Pop Não tem regulagem Vim aqui pegar um alicate de bico Pra soltar a travinha Soltei ele Ele não tem regulagem Que nem de outras motos Então Vou tentar em outro lugar A última chance Pra ver se encontra um jicle Mas parece que aqui Não encontra o jicle Um jicle menor Resolveria o problema Pois mandaria menos combustível Vamos ver se conseguimos E aqui em La Quiaca Você encontra Reposição de peças pra moto Olha só Aqui está Compramos uma vela Pra levar junto de reserva Ia comprar o jicle também Ele tinha os jicle Porém Tudo maior do que o meu O jicle que nós temos Na Pop é 92 E aqui tinha 105 107 115 Não deu certo Então agora Nós vamos fazer uma gambiarra Que vocês vão ver Só o que nós vamos aprontar Galera Então agora vocês sabem Que aqui tem uma reposição De peças aqui em La Quiaca Aqui na avenida Olha só Joanela Gambiflix A solução de agora Vai ser o seguinte Esse de cima aqui É o jicle E é o número 92 Olha só Ali em cima dele tem 92 Vocês não vão ver Mas está bem em cima Então Como não encontramos Outro jicle Eu vou colocar Um fio de rede elétrica Olha aqui Vou descascar ele Tirar umas duas perninhas E vamos fazer uma gambiarra De colocar aqui dentro Pra diminuir um pouco A entrada de gasolina É pra dar certo Pelo menos o tio YouTube Diz que dá certo E nosso amigo Christian lá de Soledade Também falou que dá certo Então Bora pôr a mão na massa E aqui Enrolamos o nosso Fiozinho de cobre Olha só E aqui está o nosso mecânico Que está nos ajudando De algum jeito tem que funcionar De algum jeito ou de outro Tem que dar né Christian Claro Olha só galera Vamos colocar esse fiozinho de cobre Aqui no jicle Aqui em cima Já gravo de novo Pra mostrar pra vocês O resultado E o resultado foi esse Não sei se vocês vão conseguir ver aqui Porém Eu coloquei dois fiozinhos De cobre Desse cobre aqui Enrolei aqui no jicle Por baixo E coloquei pra dentro Aqui do jicle A ideia é diminuir O buraquinho do jicle Deixando o jicle menor Vamos ver se vai dar certo Chegou a hora de fazer o teste Terminamos de montar a pop O carburador já está no lugar Tudo certinho Vamos ver o que vai dar Se vai estar boa ou não E Deu certo então Já fomos dar uma volta com a pop Melhorou bastante Pois Começou a mandar menos gasolina Colocamos os dois fiozinhos de arame no jicle Melhorou bastante Então acho que vai ser isso Vou levar junto O cobre que sobrou Tem mais um pedacinho Que eu guardei ali nas ferramentas Caso precise E colocamos um pouco mais Mas eu acho que vai dar boa agora Olha só Então Já são Sete horas da tarde Porque ainda é dia O meu dia de hoje vai ficando por aqui Porém o vídeo vai continuar Amanhã eu quero ver se consigo subir o drone Pra mostrar um pouco da cidade do Laqueaca pra vocês E no mais era isso Hoje lavei as roupas Conseguimos resolver o problema da pop Trocamos o óleo Enfim Lavamos Tudo certo Agora o jeito vai ser Comer umas empanadas Que sobrou no meio dia Pense em uma coisa boa E seguimos Trabalhando por aqui Então Eu fico por aqui Mas o vídeo continua Hoje é um novo dia Porém é o mesmo vídeo E olha só Vamos deixando aqui a hospedagem onde nós estamos Mercedes Residencial A hospedagem aqui está saindo 5 mil pesos Isso equivale a uns 30 reais mais ou menos Bem barato Chuveiro no quarto Tudo Banheiro Enfim Agora eu estou indo pra cidade Vou procurar algum lugar pra almoçar Já deixei um vídeo renderizando lá em cima Que eu editei já Já passei todos os arquivos Já lavei todas as roupas Já fiz tudo que tinha que fazer Agora é só trabalhar e editar vídeo Vamos procurar um lugar pra almoçar Vou mostrar pra vocês um pouquinho da cidade Quero ver se consigo subir o drone Agora de manhã Porque quando dá meia tarde em diante Aqui A região de Ruhui Acredito que toda a região Começa uma ventania galera Uma poeira doida Que vocês não tem ideia Então vamos que vamos E a papinha ficou top Com o fiozinho de cobre Que nós colocamos ontem no carburador Está até segurando lenta Olha só Estamos indo pro Mercadão Municipal Mas parei aqui na praça Pra mostrar pra vocês A quantia De coisas que tem aqui pra vender Na verdade é uma feira Eu acredito Olha só Olha a quantia de roupa Tem de tudo Tudo espalhado por aí Olha que legal A noite eles costumam Colocar as tendas Pra fazer comida aqui Porém de dia eles vendem roupa E aqui é a praça Olha só Nós vamos ir nessa direção E o Mercadão Municipal Está ali em cima É lá que nós vamos almoçar Já estamos de barriga cheia E nosso almoço custou 12 reais A coca, milanesa, arroz, batata Salada E tinha uma sopa E tinha uma sopa ainda Que eu não dei conta de comer E olha só que legal Aqui você encontra de tudo De tudo mesmo E direto do produtor Olha só Muita fruta Verdura Olha ali do lado Salada O que vocês imaginarem Tem aqui Flor Esses vasos aqui Que devem ser feitos De barro Cestos Olha só E outra variedade infinita De mil e uma coisas E aqui está movimentado hoje Porque vai ter uma festa Parece que começa amanhã É uma festa típica deles Lá na praça Que nós passamos Que tinha feira Vai ter mais expositores Vai ter baile Dizem que é uma festa bem animada Não sei o nome Mas é uma festa cultural deles Bora então comprar umas frutas E dar uma volta na cidade E olha só Vamos levar um pomelo É pomelo este, né? Pomelo Pomelo Uma fruta É típica aqui de Jujuy Ou tem em toda a Argentina? Sim, todas as vienas de Tucumã Ah, sim Olha só O tamanho E um melão? Tem um melão Quanto está ali? Seria Um mil e oitocentos Um mil e oitocentos Bueno Nossas compras Foi um melão Duas tangerina E um Na verdade foi três Tangerina e um pomelo Que é aquele mais grande ali embaixo E tudo isso Nos custou Dez reais E aqui Eu vim mostrar pra vocês O final da Ruta 40 Aqui em La Quiaca Já deixei a popinha ali atrás E olha só Aqui Fica localizado O final da Ruta 40 A altitude aqui é Três mil e quinhentos metros Olha só Esse é o marco Aqui do final da Ruta 40 Galera Olha que interessante E pra ir pra Bolívia Segue reto nessa direção aqui A Bolívia está Uns três quilômetros Mais ou menos No final da avenida aqui E olha só Cinco mil e oitenta quilômetros Tem A Ruta 40 Fim De La Mística Ruta 40 Que bonito né galera Coração do mundo Andino Olha só Quanta adesiva aí Do pessoal Que já passou Cê tá doido amigão Aqui tem um carrinho Provavelmente deve ser Das mineradoras E era isso aí Então pra mostrar pra vocês Aqui termina A Ruta 40 Em La Quiaca E daqui pra baixo São Cinco mil e oitenta quilômetros Até onde ela inicia A Ruta 40 tá meio empoeirado, mas eu vou mostrar pra vocês aqui embaixo tá Ushuaia, Terra do Fogo e olha só, a Ruta 40 começa em Rio Galegos e ela corta praticamente toda a Argentina até Ruhui, que é onde nós estamos, lá em cima em La Quiaca, olha só que lindo, galera são 24 províncias e a Ruta 40 passa, dá pra se dizer, de sua norte na Argentina em direção a Rio Galegos, é onde nós vamos nos próximos dias se Deus quiser, dessa vez, vamos concluir a missão e vamos chegar no Ushuaia e aqui estamos nós, na mística Ruta 40 a cidade ficou uns 2 quilômetros ali pra trás nessa direção e daqui uns 3 dias, nós vamos seguir pra cá nesse sentido estar aqui nesse momento me passa um filme na cabeça pois eu tive aqui no começo desse ano em fevereiro, essa época por aí até vou deixar o card aqui em cima pra vocês conferirem eu segui em torno de uns 150 quilômetros aqui pra frente porém era época de chuva então eu não consegui seguir adiante por conta da água estar muito alta e a água passa por cima da estrada vocês conferem o vídeo aqui que vocês vão entender melhor o que eu tô falando então eu acabei aqui voltando pra La Quiaca e de La Quiaca eu descia a Ruta 9 até Cafaiate onde voltamos pra Ruta 40 e não tenho vergonha em dizer pra vocês galera no começo do ano eu não tava preparado eu não tinha equipamento não tinha preparo era minha primeira vez fora do Brasil era inexperiente não que hoje eu seja muito experiente mas tô um pouco mais preparado então daqui uns 3 dias vamos estar seguindo nessa direção indo no sentido Abra de La Quiaca e Susque enfim vários povoados aqui pra dentro muito top vamos conhecer juntos bom vou ficar mais uns 3 dias aqui em La Quiaca daqui pra frente vou só trabalhar só editar vídeo já fiz tudo que eu tinha que fazer com a Pop já me tranquilizei bastante pois a Pop tá tá boa tá funcionando bem acho que resolvemos o problema então era isso galera daqui vamos voltar pra cidade editar vídeo e espero que vocês tenham gostado aí de um videozinho simples mas pra mostrar um pouco de como é o meu dia a dia quando eu não estou viajando e sim estou parado editando vídeo ficamos por aqui um beijão pra vocês se gostaram desse vídeo simples mas bem caseiro assim pra mostrar um pouco o que se passa por trás das câmeras quando eu tô parado deixa um like deixa um comentário aí no vídeo compartilha com seus amigos e vamos ficando por aqui um beijão pra vocês tchau tchau fiquem com Deus e o próximo vídeo já é da nossa aventura indo em direção à Ruta 40 tchau tchau galera tchau 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 t